Uma divisão de pensão diferente foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, a companheira de um homem que já morreu vai dividir o dinheiro com a sogra. Uma mulher entrou na justiça pedindo reconhecimento da união estável com um homem que já faleceu. A decisão judicial, além de reconhecer o relacionamento, aceitou um acordo feito entre ela e a sogra para que as duas dividissem em partes iguais a pensão deixada pelo homem. Mas o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, responsável pelo pagamento, entrou com o mandado de segurança no STJ contra a decisão. Segundo o Instituto, esse acordo violaria a lei municipal que exclui a mãe do direito a receber pensão quando existe companheira como dependente. Esta advogada explica que se a beneficiária apenas repassasse o valor para a sogra sem uma determinação judicial, ela teria que arcar com despesas financeiras. Quando você recebe determinados valores, você tem que dizer essa origem desses valores, né? E isso vai ser documentado via banco, via imposto de renda. No momento em que ela faz esse repasse de uma forma espontânea para a sogra, eu vou ter aí encargos financeiros que vão estar incidindo. Se você pensar, um TED ou um DOC vai estar ocorrendo nessa transação. Então isso aí é o mínimo. Sem contar aquele desgaste de todo mês, ou faz o agendamento, ou tem que ir na agência. Para a maioria dos ministros da segunda turma do STJ, o desconto que foi autorizado por acordo entre as partes é possível, mas sem a natureza de pensionamento. De acordo com a decisão, a metade do valor da pensão deverá ser depositada pelo instituto na conta da mãe do falecido. Esse montante, entretanto, não gera qualquer direito em favor de terceiros dependentes. E no caso de falecimento da sogra, a parcela respectiva volta para a beneficiária titular, que é a companheira do falecido. Na realidade, a ideia é de solidariedade familiar, que é um princípio que a gente tem e que rege a família. Se essa família, composta nesse momento, da companheira e da sogra, entenda que é a melhor forma de conduzir esse momento, por que intervir de uma outra forma se não gera prejuízo a ninguém mais? Obrigado. 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 Obrigado.